One Piece é um dos maiores animes que já existiu, na verdade não apenas anime, One Piece é uma das maiores obras também que já existiram, são mais de 1100 episódios lançados, se você for pegar outras séries, filmes, animes, enfim, é muita coisa mesmo e One Piece tá entre os maiores, porque são muitos episódios lançados. Em 2020, a Netflix começou a lançar novos episódios de One Piece, só que dessa vez dublados, atualmente já estamos perto do lançamento do arco de Punk Hazard, que será lançado daqui a algumas semanas, e algo muito curioso sobre os arcos de One Piece na Netflix, é que ela fez o lançamento do último arco, o arco de Egghead, que é o arco atual do anime, antes de ter lançado todos os arcos do anime na plataforma. Literalmente, quando você termina de assistir o último episódio lançado de One Piece dublado, você é automaticamente lançado para o arco de Egghead, que como eu falei, é o arco atual de One Piece, que já é no episódio 1000 e alguma coisa. E muita gente se pergunta, por que que a Netflix fez isso? Por que que ela pulou mais de 600 episódios de One Piece? Qual é o sentido disso? E nesse vídeo, eu vou trazer a resposta para essa dúvida, porque eu sei que realmente, muita gente é bugada com tudo isso. Após você finalizar o último episódio da Ilha dos Homens Peixes, você já é jogado para o episódio 1000. Mano, qual é o sentido disso? Enfim, eu vou explicar tudo aqui para vocês, e vou trazer o real motivo que fez com que a Netflix pulasse tantos episódios de One Piece assim. Então se você quer saber a resposta para essa pergunta, assiste esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou falar aqui. Todos já sabemos que a Netflix ama One Piece. Foi graças a esse pequeno anime, que a plataforma explodiu de popularidade e teve muitas assinaturas. One Piece é como o tesouro precioso para a Netflix. É mais ou menos como uma vaca. Literalmente, imagina uma vaca que não para de dar leite. E a Netflix quer sempre sugar cada vez mais. E esse leite que essa vaca dá é popularidade. Bom, é exatamente isso que a Netflix faz com One Piece. Tenta sugar tudo o que pode dessa obra. Tanto que a Netflix criou um live action próprio e exclusivo de One Piece, que foi até mesmo a série que mais fez sucesso na plataforma, dentre todas as outras. Além disso, a Netflix também fez um spin-off de One Piece, intitulado The Monsters, que mostra a história do espadashi Ryuma, que é mais abordado lá no arco de Wano. E por incrível que pareça, a resposta do porquê que a Netflix pulou para o episódio 1000 está justamente nisso tudo que eu falei anteriormente. Sim, pode acreditar. Tudo que eu falei até aqui já mostra o porquê que a Netflix pulou para o episódio 1000. A Netflix está fazendo de tudo para sugar tudo o que pode de One Piece. Porque para a Netflix, One Piece é sinônimo de sucesso. Então ela vai fazer de tudo para trazer tudo sobre esse anime para a sua plataforma. Justamente porque One Piece traz um retorno financeiro muito alto mesmo. Por exemplo, sempre que a Netflix faz um novo lançamento referente a One Piece, muita gente mesmo reassina a plataforma só para assistir esse novo lançamento de One Piece. Então One Piece traz muito dinheiro mesmo para a Netflix. Então como uma forma de conseguir alcançar e trazer mais público de One Piece para a plataforma, a Netflix está lançando os episódios semanais da obra, que é o arco de Egghead. E assim como o toque de mágica, com apenas essa decisão, tanto o público que assiste dublado, quanto também os que estão nos episódios atuais do anime, usam a Netflix para acompanhar a One Piece. Então vocês conseguem entender, por exemplo, tem um público de One Piece que só assiste One Piece dublado. E essas pessoas obviamente vão usar a Netflix para acompanhar a One Piece, pois é lá que saem primeiro os novos episódios dublados do anime. Mas também tem o outro público que já está nos episódios atuais do anime, que é, como eu falei, o arco de Egghead, que é lá no episódio 1089, se eu não me engano. Enfim, esse público não estava na Netflix, porque a Netflix não possuía esses episódios atuais. Só que para contornar esse problema, a Netflix decidiu justamente lançar esse novo arco semanalmente na plataforma. Então assim, ela vai conseguir alcançar os dois públicos, tanto que só assiste dublado, quanto que estão os episódios atuais. No fim do dia, a Netflix vai ganhar cada vez mais com todas essas decisões. É triste para a galera que só assiste dublado, pois após finalizar o último episódio, já vai para o episódio 1089. Realmente, é muito triste. Esse novo arco de Egghead deveria estar em uma aba separada, pois assim, evita spoiler, porque realmente, eu sei que muita gente já tomou muito spoiler mesmo após finalizar o arco dublado, sendo lançado para o arco já atual, acabou vendo muitas coisas que não gostaria de ver. Mas enfim, vocês conseguiram entender, tudo isso é uma estratégia de marketing da própria Netflix para conseguir sugar cada vez mais de One Piece, e assim, ela ter mais retorno no fim do dia.